Oi, 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 gente! Começando mais um vlog aqui pra vocês, gente. Voltei, fiquei um bom tempo aqui sem aparecer, né, gente? Mas, enfim, eu tava desistindo do YouTube, mas resolvi voltar. Vou gravar pra vocês hoje um pouquinho da organização aqui em casa, do meu dia, que eu vou fazer. Eu não tô 100% legal, passei muito mal ontem, mas eu tenho que fazer as coisas, né, gente? Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Então eu tenho que me esforçar um pouquinho, até porque se a gente se entregar é pior, né? E é isso, gente, prometo não sumir mais aqui do canal, prometo vir sempre gravar vídeo pra vocês e eu quero pedir muito que vocês me ajudem a compartilhar o vídeo, a deixar o like, comentar, porque isso me incentiva a trazer vídeo pra vocês. Muitas das vezes eu desanimei por causa disso, porque eu gravo vídeo, edito, demora pra caramba pra na hora a gente não ter um retorno legal, né? umas visualizações legais no vídeo. Então isso acaba que desanima a gente de gravar aqui pro canal. Mas, enfim, decidi voltar, tô por aqui. Já vai deixando o like, se inscreve no canal. E me siga lá no meu Instagram, que lá eu compartilho minha rotina todos os dias nos stories. Então já segue lá, tá bom? E é isso, que eu vou começar fazendo o quê? Vou começar a catar o feijão pra colocar no fogo, já pra ir adiantando, são 9h30 agora. E vou dar uma geral na sala que tá precisando. Vou levantar o sofá, vou passar plano que tá com o fedor de gato. Vocês sabem que eu tenho gato, né? Então tá tudo fedendo a gato. Então eu preciso fazer aquela limpeza na sala. E vocês vão acompanhar tudo. Então é isso, gente. Deixa de rolação e vambora começar a arrumar essa casa, porque é isso que vocês querem ver, né? É rotina, é faxina. Então vem comigo. Vocês vão escutar grito de criança, porque o Nígol está em casa, o Nígol não foi pra escola, porque ele tava passando mal. Então eu deixei ele em casa, só o Arthur que foi. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá tudo muito caro, né? Muito caro no mercado. Gente, eu fico impressionada. Eu fui comprar o feijão e tô chocada com o preço. Tá R$8,99 o feijão. Gente, que isso. Absurdo. Fora tantas coisas, né? O óleo também tá muito caro. Meu Deus. Aonde vai se parar, senhor? É isso. Eu vou catar aqui o feijão, já pra ir adiantando, e depois eu vou lá limpar a sala. Coloquei roupa pra lavar e tirei algumas do varal. Vou dobrar também. Eu odeio dobrar roupa. Gente, faço qualquer coisa em casa, mas dobrar roupa não tem que cortar. Deixa eu trocar a roupa. Mas tem que fazer, né? É isso. Bora catar o feijão. Catei o feijão, já coloquei aqui de molho. E eu coloquei vinagre, gente, porque eu tô sem limão. Quando eu tenho limão, eu gosto de colocar umas rodelinhas aqui e deixar de molho. Aí eu coloquei vinagre, porque eu não tenho limão. E agora eu vou dar uma organizada nessa sala, porque olha isso aqui, gente. Tá muito bagunçado, tá uma zona. Preciso levantar o sofá, passar pano em tudo, porque realmente tá fedendo demais. Olha isso aqui. Meu Deus. Bora arrumar. Comprei esse desinfetante, que ele limpa, perfuma e desenfeta. Aquele é muito bom, a casa fica muito cheirosinha, gente. Eu gosto muito desse aqui. Quando eu não compro essa marca da Minoana, eu compro aquele Uau, que também é muito cheiroso. Eu comprei esse aqui porque tava mais barato. Porque desinfetante, gente, tá muito caro também. Esse aqui tava mais em conta, R$2,99. Eu já acho caro. Eu, hein? Bora arrumar. Tchau. 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 Antes de eu aplicar o desinfetante, eu vou colocar um pouquinho de... Na verdade, eu já coloquei um pouquinho de água sanitária e um pouquinho de detergente aqui, ó. E vou passar o pano. Aí, por último, eu passo o desinfetante pra ficar cheirosinho. Vou colocar um tapete também que eu tinha tirado pra lavar e vou colocar de volta. E aí,? Gente, passei o pano aqui na sala Tá bem cheirosinho agora, outro cheiro Eu vou deixar aqui o sofá um pouquinho Assim, do jeito que tá, eu vou deixar secar o chão Quando eu venho que já tá bem seco Eu venho com o tapete Coloco, volto o sofá pro lugar Desço a cadeira, limpo a mesa ali do computador E é isso Enquanto isso Eu vou colocar o feijão pra cozinhar Lavar algumas loucinhas que tem pra lavar Vai continuar com a faixão Vai continuar com a faixão Vai continuar com a faixão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto